A partir de agora o Auto Shopping Global vai facilitar a sua vida, você que quer comprar um semi novo, ele está aqui, não perca, tem muitas promoções para você. Eu começo mostrando na Canaan, Jimmy 4x4 2015, carro completo, com garantia de fábrica ainda, R$ 55.900, bacana né? Tem mais, olha, na Multicar, C4, Picasso, 2011, carro completasso, automático para você por R$ 39.900, é só isso, R$ 39.900. E aqui você vai encontrar despachante, corretora de seguro, catódromo, pista de test drive, tem praça de alimentação, martelinho de ouro, financeiras, vistoria, certificação junto ao Inmetro e muito mais. Agora, na My Car, tem Fox Trend 1.6 2014, está super novo esse carro completo, por R$ 36.900, são 60 lojas, mais de 3 mil ofertas esperando por você. E na Rodel, tem a HB20 Comfort Plus 2014, também super novo, esse carro é completo com precinho, R$ 38.900, anote agora mesmo o endereço e vem correndo para cá. Avenida dos Estados, número 8000, aqui em Santo André, o telefone é 4977-9000, pode acessar autoshoppingglobal.com.br e nas redes sociais, procure aí por Autoshopping Global. O seu seminovo está aqui, um shopping completo com mais de 3 mil ofertas para você. Corre pra cá!